Já não sei o que fazer Durou o pé rapado com o salário atrasado E se brincar no meio é muito que gosta É o ah, 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 ah lá pro nato É todo mundo, é o ah, 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 ah lá pro nato Ah, ah, eu cheguei sem quebradin Senão era pra nurse a dar irmão no chate Ah, senão não 보고 mais sem querer DNS crimandes queixar e vermelho O que é isso? E esse é o TIPHU LEMPOLETO É tão recorto E esse é o TIPHU É tão recorto LEMPOLETO Eu sei o que fazer Cuma recheada Com minha mão de empolada Ah, você não vai se arredondar Aqui em Hollywood, só vai dar eu e você Agora vem se não lembrar Minha galera já tá foda pra você Agora vem com a tira e a verdade Unida com amor e felicidade Agora vem o carro e eu tenho fé E se ficar comigo, você não vai se arredondar E se ficar comigo, você não vai se arredondar E se ficar comigo, você não vai se arredondar E se ficar comigo, você não vai se arredondar E se ficar comigo, você não vai se arredondar E se ficar comigo, você não vai se arredondar E se ficar comigo, você não vai se arredondar E se ficar comigo, você não vai se arredondar E se ficar comigo, você não vai se arredondar